Obrigado. 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 E a palavra lula é Salaamta, o nome de Jesus é quem está a palavra para Deus. Por isso, nós temos uma palavra que todos nós estamos nos esc洞 e acr-á-á. Nós temos que aprender com a sua participação e a sua participação de nós. É importante fazer isso aqui. E como você compra a sua participação? Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 pois que as pessoas têm sido mostramos, com um problema que os problemas ficaram de novo, não o problema é? Então, depois queîtres de repente. Por isso, você pode usar essa questão de melhorar. Mas, o que você quer fazer é открывar? Você pode criar um real aqui. Você tem uma coisa sua melhor surra e assim que o que você quer fazer é que você quer fazer é que, isso é muito interessante porque a gente tem o que está falando, se fala que o que está ganha de um banho, ou seja, o que está fazendo tudo, a gente vê que não tem esse banho. Nesse mundo fica falando, se faz costumar um bom para que você tenha gostado. O que é isso? Porque você já viu a gente, ele acha que a gente tem um dinheiro que faz tempo, eles não tem um dinheiro nem gebruiko de uma machucação. Isso não é possível. Só não fazer nada. Só ficar com si não me achar que Apoio nem é melhorar. Então ela vira uma relação comigo até lá. Onde você tá no sentido? Quando você vira como o que alguém diz, você vira uma coisa muito forte. As coisas que você vira com a seni, E se tiver a um 더 mais humilde, ela irá estar em mais do que fazer. Se você conseguirá fracas, vai se torcer lá para o teu efeito. Então você não pode ter feito um tomado na se torcer sobre todo o mundo, não tem a estar em paz. Temos no painéis nisso. Por isso tem que estar lá no seu favorito. Corünk 7 ou 7, o pessoal, o pessoal como não você deve ter feito. O pessoal vai contar com a história de Deus. Quando você deverá ver, eu sei muito mais quando você não está no meu vídeo, o que a gente faz isso. É isso aí porque o senhor está funcionando, o senhor está funcionando, o senhor está funcionando, mas o senhor não faz isso, Mas, se você está aqui, quando você está na escola, ela está no marqués, você quer que você tenha um grupo de hósforo que você tenha visto isso aí. Então eu não sei que você está aqui. É isso aí, você não está aqui, Também a original que ele tinha sabago. Ele se tornou um comentário, e dizia que ele tinha sabido de um comentário, e somente o outro outro. Mas, inclusive, o que ele tinha sabido ou o que ele tinha sabido, ele tinha ensinado quando a gente quer dizer assim. Ele disse assim, e quando ele tinha sabido, ele tinha sabido de um comentário, mas ele tinha sabido de um comentário na história. Mas, ele tinha sabido que o cara tinha sabido. então você deseja transformarous coisas aquilo não tem esta smart Musso na época que a gente tem uma calmautinha eles eles vão ver e a gente com outra por uma vez ele se tornou então fica margar quando você for Marjol então fica rar saiu como o arARY Later это então entregar tudo mais se mudar é um problema era um problema Gente que esta, ela denominada, é muito boa Quando ela disse que o homem é muito bollido, ela não sabia que o homem estava chegando Mas não tinha certeza que ela estava fazendo isso Jusamos um abraço, mas falamos porque ele disse que teve um smelos Que o homem estava com mais um grande Bem, ou seja, ela estava começando a ir para o mundo Eto', mas ela estava apaixonada Quando o homem estava começando a ir para ele, ela estava falando E depois, ele disse que ele ia falar. Eles falaram acontecem milliardos Então, quando quando o povo diz que é um avance, ele diz que ela faz um avance in santo está como se amava. Ele diz que era apenas como se que era rar num rio. Quando ele diz que ela faz muito tempo, ela diz e ela faz um avance in santo está como aconteceu. Quando ele diz que era até o meu avance, ele diz que era rar bem. O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? Você até mesmo. Você diz que o mundo é muito bem, você não está mais ao início do que ter sido demais. Você não está muito bem, mas é muito bem. Você não está muito bem, porquê você não está mais a ideia. Você está ali no estúdio. Quando você está também a utopia, você não está lá em 19h. Você não está mais amado? Você está. Você está assistindo. Mas o que se lembra o que o que é isso que é? Ele fala que perdoe ser um mal cacto, por isso que ele escreveu é uma grã, mas isso que ele fica muito bom o que ele já faz três vezes, mas eles falam que o que ele faz um malcapolho, quando a gente faz o que ele se encontra. Mas era a casa do que ela falou sobre ele. Como ele disse? Há dizer que ele fazemos tudo em um cara do que Jesus disse, se William linou, ele disse que ele diz que não flutuou de Deus, lhe diz que ele fazemos um futeiro. E disse, esse homem não me disse que ele não vem. Quando ele disse que era a sua vida, o que ele não faz corso. Ele não se empurra. Ele não faz corso espelhante. Mas ele não faz corso. O que ele não faz corso? A corso espelhos de Deus, se estrangem no seu direito. Mas eu ter uma pessoa do corpo, aqui eu o trabalho do corpo. Como você diz em Cintura, ele não faz corso, porque ele não faz corso. Ele não faz corso. Ele não faz corso OK. Ele é a corso, O que é o que é o que é? Isso não confiou. Familia é bacana que foi naquele dia. Então, nós vamos indicar que nós vamos buscar que nós vamos causar isso aí, e nós vamos cair a fazer o motivo dela, que nós vamos fazer isso temos que se mostrar e com ela. Como se chama R. Hamid, nós vamos fazer isso aqui é o que vem lá estava trabalhando. Porque nós vamos fazer isso aqui, e que nós vamos fazer isso. E tudo isso é muito rico. Ele isso é muito rico. Você conseguiu? É isso? E tudo isso? Porque as pessoas não estão tentando, embora as pessoas não estejam realmente forte, mas isso é muito ruim porque é o que a gente gosta. Mas isso é muito bom, porque eles não estão atendidos. Não há o que fazia que eles matem-se, Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso? Na mesma maneira, o que eles falaram, para conseguir isso, eu disse que eles saibem cantar a dinner. mas fazer muito tempo. Mas para perguntar o código-dia, o que eu digo é um prazer, eu acho que eu如此. Um dia, mas se organiza a você a criação, eu disse que era o mesmo corpo. Vamos lá, vamos lá. Que é o povo que você quer dizer, conhece as pessoas, conhece o que você quer dizer. Se você Ready orar. Certo, não tem ninguém que você quer dizer. Também pode ter sido um homem se achar mais numa vida. E eu digo que você é um homem que acredita no mundo... Nós temos um homem que diz um homem que vem. O homem que vem fala assim como você quer dizer sobre ele. Mas eu não sei. Mas ele que vem falando o nosso homem que vai Democratices e a genteル e a gente quer dizer isso como você quer dizer. Essa é uma coisa só que a gente não está pensando em rir. A gente faz essa coisa em mimas. Então, a gente vai dizer assim e falou assim.. Eu não gostei de fazer isso, não é capaz de fazer isso. A gente precisa dizer assim como? Vamos dizer que a gente tem uma coisa com alguma coisa. Eu vou dizer assim assim e disse assim vamos... Isso é um fé que isso está dizendo. Quando você descobre o adequateo, nossa previsão aos Lindos, elas são pois disse que eles não sabiam falar de você. Eles não sabiam que não nee o Gr Bets tempo, não esperam que não continuenight there, não pensar em uma bandeira da divérate. Você quer colocar o equally exemplo de uma intéressanteissy de quem. Ele precisava fazer os fatários. Tirei assim si você tem um jeliza que eles o puisse ou se desviar deles à cadeira combinado por ser sua estrada em totaWA. Tudo bem que as rudanças não ficavam porque nesse momento quando você tentava que rende esse salto com você até seu filho. a fazer um pulmante para fazer o presente tentei que ele foi um pulmante mas que eu vou fazer isso eu não sei se deixar Bottom a coisa que eu não sei se eueste muitos que estão falando olha a lei para o seu salário você está fazendo um salário se você está fazendo um salário o salário tudo está fazendo um salário não sei o salário mas não tem apenas uma pessoa, que você faz um salário Se não quer que eu venha com os inimiguinos, você vai parar para o que você quer dizer Se você quer que você pare para você, você vai pra você, que você vai parar pra vocês Você vai comprar um inimigo que fica bom para vocês Você vai fazer um inimigo que está me derrindo Sei que eles vão dar e dizer que eles não estão a respeito? Vamos lá. Vamos ver vocês. Vamos falar isso, vamos ver. Vamos ver a esse situação. Vamos ver. Vamos ver. Seus-vos. Bem-vindo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Você vai llenar a sua universidade? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver que esse é um problema. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que é esse problema. Vamos ver. e eu não posso te convidar pra esse tipo, e não posso te fazer a melhorar, não posso te perguntar, eu não posso te dizer ou não, eu posso te perguntar com o que eu tinha a melhorar, agora vamos lá, vamos lá, vamos lá e vamos lá. Ora vamos lá o que é a melhorar ou a melhorar a melhorar, Por que eles sentiam a pensar que eles pensavam, e eles pensavam? Quer dizer que eles pensavam? Você diz que esses artistas não são dores para falar. Nós dizem- linguagem, você diz que eles pensavam por isso que eles pensavam, e perguntavam para alguma forma. Você diz que eles pensavam que eles pensavam que eles pensavam. Meu Deus usa... Todos os artistas acabaram de falar no passado então era mais de um artista central. Nós dizemos que a líquida é um dos腕, não dizem-se que não dizem-se que ele fez nada. E ele dizia que ele fez nada. Eles dizem-se que ele fez nada, por憢ar que ele fez um artista. Ele dizia que ele fez. Deus te machina em paz, não importa o que fazê-lo isso. Mas como você não está, você não vê que isso, o que você fazia? Mas não beleza, você não vai ficar bem. Mas você não tem mais nada. Quando você faz ele uma vez mais, a pessoa faz ele uma coisa. Quando você faz ele, ele faz ele uma questão de sustentação de novo. Quando você fala que ele não vai ficar medХrios, você não vai falar política. Você não tem mais nada importante. Mas, se torna aí, você não vai ficar com ela. O que as pessoas que estão se indefensam da leur vida... Lá-de-se a uma pessoa que está fazendo중, mas não dá para para ele. A gente tem um cara que não está falando. Se você não sabe assim, o que é um cara comum de pessoas que estão fazendo isso, mesmo que depois depois eles dizem que... Eles estão começando a fazer isso, Eles vão me dar conta da sua cesta, e então eles vão me dar uma coisa que eu não estou a falar. Há um cara de gente para fazer isso, Os pais usam um solido... Quem dizemos o que não precisa de que Jersey não seja mais legal? Podemos dizer que não está tão difícil do nada. Não precisa de que o homem fique mal. Lembre-se do que é bem. Nós é de 30 anos, eles dizem que o homem se clara a manifestação do que o homem está mal. Nós temos que שהmos honra de que o homem está ligado e que a gente está no trabalho. Ela dizia que esse homem ainda está conseguindo o homem, o homem está ligado, o professor dele é que o homem. Agoraamy-se que o homem está ligado. Eles estão colados para ele. Mas, o homem comum dele é que ele tem um homem. Não pegou entender nossos corpos. Mas não tem o que fazer, não é que não faz. O que a gente não faz muito? Olha a câmera aqui, ele está acompanhando. Mas vocês já estão acompanhando, eles vão acompanhando. Eles vão acompanhando. Agora, eles vão acompanhar. Eles vão acompanhar. Eles vão acompanhar. Eles vão acompanhar. A gente já tem que fazer isso. Tchau, tchau.